Aeronaves, embarcações, blindados e roupas camufladas. Essas são apenas algumas das novidades da quarta amostra BID Brasil. 90 empresas trouxeram para a capital federal, tecnologias de ponta nas áreas de defesa e segurança nacional. O setor de defesa no Brasil, ele emprega cerca de 30 mil pessoas diretamente e mais cerca de 120 mil empregos indiretos. Além disso, o setor de defesa, como é no mundo inteiro, é um setor que induz muito a inovação e induz muito a descoberta de novas tecnologias, novos materiais e muitos dos produtos desenvolvidos inicialmente para a defesa acabam tendo uma ocupação, uma utilização também na vida privada. Ou seja, muito do que é desenvolvido nesse setor acaba indo para o dia a dia das pessoas, melhorando a qualidade de vida e trazendo novos utensílios, novas tecnologias, novos materiais para o cotidiano das pessoas. Um dos destaques da feira é esse bote de fabricação nacional, 100% de alumínio, que garante mais segurança e estabilidade na navegação. São mais de 30 equipamentos em exposição nesse evento que tem o apoio do Ministério da Defesa e da Apex Brasil. Temos três áreas-chave, que é a cibernética, que é exatamente também a nuclear. Nós estamos desenvolvendo um submarino nuclear, por exemplo. E esse caso, ou seja, essas áreas, elas, na verdade, representam o penhor que o país tem para manter-se soberano e independente. Daí que essa reunião aqui é fundamental e nós temos o compromisso, como eu deixei claro aqui, de ter o desenvolvimento da base industrial de defesa como prioridade.